Se não for pra razão desistir O samba, o samba, quero explicar Olha lá, o pé do samba é assim Subir, subir, pra você e pra mim Se não for pra razão, então chove a mãozinha pra cima Bate na palma da mão, vem! Nada mal, o tiro dessa não vai dar dar Mas que legal, é só entrar no clima e ver as errar Nada mal, o tiro da samba não é nada mal Mas que legal, é só entrar no clima e ver as errar E menina essa noite inteira No meio da ladeira Vai levantar a poeira Arará, venderá esse beira Mas que menina essa noite inteira No meio da ladeira Vai levantar a poeira Arará, venderá esse beira Olha lá, o pé do samba é assim Subir, subir, pra você e pra mim Se não for pra razão desistir E no samba, no samba, eu quero explicar Olha lá, o pé do samba é assim Subir, subir, pra você e pra mim Se não for pra razão, então chove a mãozinha pra cima Come on Gama, na, 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 na Oh, I'm talking about a U and D. Yeah, I'm gonna give this opção, everybody É a mesma sessão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL